Hoje você tá com sorte Hoje você tá com sorte Cabuceta no cabezão Mas se quiser para o pau também Cabuceta no cabezão Hoje eu vou fazer tua Você tá de x-tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Minha mandou tu ser gostosa Ainda ser brava na mamada Tô por desavisada Leitada na cara Sujou parte do cabelo Aí ela ficou molada Tô por desavisada Leitada na cara Tô por desavisada Leitada na cara Ô mulher tu tá tarada Vem de quatro que eu te estouro Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, boto Gosta de correr esse risco com os profissão perigo Vida de luxo pra ela é se envolver com o envolvido Disso ela sabe bem Gêmena e chamando o vulgo dos amigos Vai, faz isso sentar no pau de bandido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Ela quer o R Costa porque ele é envolvido Vai, faz isso sentar no pau de bandido Essa é a break, música porra Tem que respeitar Gêmena e Miel, terror de BH Gêmena e Miel, terror de BH Gêmena e Miel, terror de BH